Quando chega a Páscoa, eu adoro andar nos corredores do mercado, adoro olhar aqueles ovos cheios de brinquedos, um mais maravilhoso do que o outro. Fico só sonhando qual deles eu vou ganhar, só que esse ano eu só vou ficar sonhando mesmo, não vou ganhar nenhum ovinho sequer, foi minha mãe que me disse. Luiz! 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 Você não sabe o que eu vou de Páscoa minha mãe vem e dá. Aueba! Então vamos falar pra Anitta, eu vou lá no banquinho ali. Vamos! Anitta, Anitta, você não vai acreditar. Anitta, você tá chorando? Mais ou menos. Como assim mais ou menos? Ou a pessoa tá chorando ou a pessoa não tá chorando. É, eu tava chorando, mas isso já passou. O que que aconteceu? Ah, foi minha mãe, né? Ela falou que não ia me dar ovo de Páscoa e eu fiquei triste. É, tá acontecendo com todo mundo. Até minha mãe e meu pai não tá querendo dar. Mas você disse que... Né, Luiz? Ah, é mesmo. Também não vou ganhar nenhum ovo. É? Você também não? É. Não. Minha mãe disse que é a crise. O que é a crise? Ah, sei lá. É uma mulher que não deixa os pais ter dinheiro. É, eu acho que eu já ouvi falar dela. Ah, ela é a minha tia. O que é que tem sua tia? Ela faz ovos. Ela bota ovos? É uma galinha. Engraçadinho. Engraça. Então explica. A minha tia, ela tem formas e eu vou lá na casa dela e peço pra ela me ensinar. Aí eu faço ovo pra ele, pra você e pra mim. Isso eu não entendi uma coisa. Ela tem formas de quê? É, isso eu também não entendi. Forma de ovos de Páscoa. A gente pode fazer na minha casa. Minha mãe só volta à noite. Sua casa tá vazia? Vamos, gente. E agora? Eu acho que a gente vai ligar pra minha tia, Anitta. Fazer qualquer coisa. Mas ligar pra ela pra falar o quê? Se a gente pode ir lá pra buscar as formas de chocolate. Acho que não devem, nós três. Só a Alga que devem ir na tia dela. Meu nome não é Alga. Meu nome é Olga. Alga, Olga, qualquer coisa. Mas você precisa ir buscar as formas da sua tia. Posso ligar pra minha tia, Anitta? Claro, vamos lá. Oi, tia. Tudo bem? Você tem aquelas forminhas aí, né, de páscoa? Ah, então tá bom, tia. Só pra saber. Bom, gente, você não falou tudo bem. Bora lá, tia. Ah, você vai indo na casa da sua tia, que eu fico aqui com o Luiz pesquisando como é que faz esse tal de páscoa. Tanita, você pode me passar a sua senha do Wi-Fi? Ô, viciado. Oi, Alguinha. É, onde você vai? Eu tô indo lá na tia, ela tá lá? Tá lá sim, pode ir. Tchau. Tchau. Como fazer ovos de páscoa em casa? Não é em casa, Luiz, é em apartamento. Tá bom. Como fazer ovos de páscoa em apartamento? Tia Lúcia! Oi, Alguinha, o que tá fazendo aqui? Oi, tia, você tem aquelas forminhas de chocolate pra emprestar? Caça aos ovos de páscoa. Não, isso daí não tem nada a ver. Não, isso daí não tem nada a ver. Não, ovo de páscoa não. Não, ovo de páscoa como fazer ovos de páscoa redados e... Redados? Redados? Ah, é porque eu sou de bichada. Será que ela vai dar o chocolate de ovo de páscoa? Como é que eu vou saber? Epa, deixa eu achar uma aqui, é da hora. Essa. Tá bom. Essa aqui é ótima. É, é ótima mesmo. Ovos de páscoa recheado sem lactose. Lactose. Não, tá doido? Vamos ver, mais imagens. Imagens. Oi, você pode tocar no Cadandá? Um setinho? Sim, ele é ótimo. Ovo de páscoa. Ovo de páscoa. Chum, chum. Chum, chum. Deixa eu ir lá. Alô? Oi, Anitta. Aqui é a Dandara. Ah, você pode subir? Pode, claro. É a alga? Não, era a Dandara. Essa Dandara não foi viajar? Mas as pessoas que viajam voltam. E aí, acaba o dia? E aí, topa fazer um ovo de páscoa? Claro. Oi. Caramba, hein, que demora, hein, Olga? Você trouxe o quê? Trouxe as formas. Trouxe as formas. E o chocolate. Minha tia deu tudo. Sério? Já tô sabendo de tudo. Basta o chocolate pra cá. E aí, tá? E aí, tá? Hoje meu dia começou parecendo que ia ser uma tristeza, mas foi melhorando cada vez mais. Ter amigos é tudo de bom. Foi com eles que eu fiz os ovos e aprendi que o lado bom da Páscoa não tem a ver com chocolate nenhum. Hoje é a melhor Páscoa da minha vida e eu nem vi o coelhinho. Olha gente, está pronto o último. Música Nossa, o meu ovo está esbagaçado. Por acaso você vai engolir o ovo inteiro? Não reclama não, senão eu quero ver esse ovo na tua cabeça. Experimenta tacar esse ovo na minha cabeça para você ver o que vai acontecer com a sua. Hum, eu estou morrendo de medo. Eu sei que você não vai atacar nada. Ai! Não, 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 eu não. As coisas mais legais que aconteceram foi meus amigos quebrarem os ovos na minha cabeça. Nunca pensei que comer o ovo quebrado era tão divertido. No próximo episódio da Turma da Goiaba, a turma resolve chamar o Luiz para brincar na praia. Mas quando chega lá... Não posso, tenho que cuidar da minha irmã. Ah, mas para que você tem que cuidar da sua irmã? Mas para sua mãe cuidar do seu pai. É, minha mãe só volta à noite e meu pai está viajando. Então quer dizer que a casa está vazia? Sim. Elas resolvem sair para comprar doce, mas a confusão só estava começando. R$20,00, isso. É, mas a gente comprou bastante coisa. Você compra tudo isso de barra com R$20,00? Aham. E ainda sobrou R$5,25,00. Então onde é que está isso R$5,25,00? Não, mas eu doçava. O que vai acontecer no final, ninguém sabe. Então confira na próxima sexta-feira em Turma da Goiaba. Não, mas pega o puliço, depois vai ter culpa... Calma! Calma! Calma!